O músico Reni de Oliveira, ex-integrante da banda Os Atuais, morreu por complicações da Covid-19 na manhã desta terça-feira, dia 16. Ele estava internado há cerca de 20 dias em Santa Rosa. Reni de Oliveira tinha 67 anos e ainda atuava na música. Conforme as colegas de banda, Reni havia sido internado em outubro em um hospital em Tucunduva, cidade onde nasceu. O quadro de saúde dele agravou e ele foi transferido para a unidade de tratamento intensivo da unidade Dom Bosco de Santa Rosa, onde foi entubado. Segundo pessoas próximas, o músico tinha histórico de pressão alta e diabetes. Por conta do contágio pela Covid-19, a situação piorou e ele não conseguiu se recuperar. O guitarrista, compositor e cantor começou a sua carreira na banda Os Espiões de Horizontina. Em 1973, entrou para Os Atuais, onde ficou até o final dos anos 80. Após, fundou o grupo Reni e Grupo Elo. Anos depois, voltou aos atuais e deixou a formação em 2017. Retornou aos palcos com a formação Reni e banda Barco do Amor, permanecendo em atividade até este ano. Apoio 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 Apoio